Nós já estamos aqui recebendo no nosso estúdio do Bancada Piauí, para bater um papo com a gente, o ex-superintendente da Saad Sul, o arquiteto Juca Alves, que já está aqui conosco. Boa tarde, bem-vindo à bancada. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, aqui é a nossa amiga Bia, o Wesley. Eu que agradeço o convite de podermos estar aqui esclarecendo algumas ações que fizemos à frente da Saad Sul, da coordenação de asfalto, e que deixamos encaminhado para que possa ser feito no decorrer da gestão. Tá certo. Se você tiver pergunta para o nosso entrevistado, manda aí no 3217-2900. Bom, Juca, você esteve à frente tanto da superintendência da Saad Sul, como da coordenação importante lá da YouTube, justamente o asfaltamento, mas eu gostaria de começar conversando com você a respeito desse momento que a gente está vivenciando aqui em Teresina. Muita chuva, um volume enorme de água, claro, a drenagem dessas águas deve ser feita e deve ser realizada através das obras públicas das prefeituras. E tem duas galerias que são muito importantes e muito cobradas pela população. São Pedro, que realmente é uma situação crítica, e Torquato Neto, quase todo dia a gente mostra aqui problemas. O que o senhor, como superintendente lá da Saad, deixou encaminhado para a construção dessas galerias? Bom, Sair, você tocou num ponto que hoje sabemos que é uma das principais problemáticas da cidade de Teresina, que é a obra de drenagem. E são duas obras importantes no que toca aqui a Zona Sul, a pasta onde nós tivemos até agora o dia 5 de abril. E uma boa notícia é o quê? Tanto a obra da galeria do São Pedro quanto a galeria do Torquato Neto, que a gente chama de PE31 e a P10, que é a do São Pedro, são duas obras que, ao sair da administração, já deixamos essas obras licitadas com as empresas ganhadoras. As planilhas já foram enviadas para a Caixa Econômica Federal, para que possam estar devolvendo a Saad e sendo feito o contrato com essas duas empresas que vão executar essas duas importantes obras de drenagem. Sabemos que essa obra de drenagem, principalmente dessas galerias, são duas obras grandes, são duas obras complexas. E que são obras difíceis, porque você sabe como começa, mas não sabe como termina, porque são obras de escavações. Então, são duas obras que vão somar, em um total, um montante de mais de 200 milhões de reais. Então, estamos falando de duas grandes obras e muito dinheiro investido nessas obras. Mas que o prefeito Doutor Pessoa sempre deixou bem claro, desde o início da gestão, a sua vontade e a atenção com essas duas galerias. Eu sempre costumo dizer, eu estive no Torquato Neto já várias vezes durante chuvas. E é coisa impressionante. A gente fala que vê os vídeos, mas quando você vai até esse bairro, vivenciar a realidade do que eles passam no período de chuva, é uma coisa assim que você se impressiona. Então, a gente recebe muitas solicitações, algumas denúncias de requerentes de moradores dos bairros que fazem o pedido da recuperação da pavimentação do bairro Torquato Neto, principalmente nesse período de chuva. Mas é uma coisa que a gente não consegue resolver apenas com algumas medidas paliativas. Tudo que é investido na recuperação dessas pavimentações, com próxima chuva, a primeira ou a segunda, a gente já perde todo esse serviço. Então, é um problema crônico, que já nasceu desde a criação do bairro e que não foi visto essa questão da drenagem. Até um erro gravíssimo, que hoje você sabe que qualquer obra que você vai fazer pela Prefeitura Municipal de Terezinha, tanto pública como particular, tem que exigir o projeto de drenagem. E o bairro Torquato Neto não existiu. E esse projeto de drenagem que deveria ter existido lá, de quem era, na época, o comando? Quem foi que executou isso? Na época, Wesley, se não me falha a memória, o bairro Torquato Neto já tem aproximadamente mais de 15 anos. Então, desde o início dele, eu não lembro quem estava na administração na época. E que esse projeto foi aprovado, para você ter noção, nós estamos hoje com as planilhas, tanto do Torquato quanto do São Pedro, na Caixa Econômica Federal. Então, a burocracia, que é para analisar uma planilha e devolver para nós para que possamos estar assinando o contrato com a empresa, já tem meses. Aí eu me pergunto, como que foi aprovado esse projeto do conjunto sem esse projeto de drenagem? Recentemente saiu até uma decisão da Justiça que prevê que tanto a construtora como a Caixa arque com os prejuízos ali até a rescisão de contrato. Mas vamos dar sequência à nossa entrevista agora com a Beatriz Ribas. Bia? Olá, boa tarde. Seja bem-vindo aqui à bancada Piauí. Um prazer recebê-lo. Eu queria saber um pouco sobre o projeto da construção das unidades habitacionais do Parque Rodoviário, não só do projeto de construção, mas também de urbanização daquele espaço. Bom, Bia, é uma importante obra, né? Hoje a gente fala muito na questão do asfalto em Teresina, que vem sendo investido em todos os bairros da cidade de Teresina. E esquecemos algumas obras que já estão em andamento, e essa do Parque Rodoviário é uma que já está próxima a ser finalizada e entrega pela gestão do prefeito Doutor Pessoa. Sabemos que essa tragédia aconteceu em 2019. Exato. Eu tenho frequências, e lá no bairro Parque Rodoviário, acompanhar de perto essa obra da construção das 62 unidades habitacionais que vão favorecer aquelas famílias que perderam suas residências naquela tragédia. E são duas obras paralelas. É tanto a construção das 62 unidades habitacionais, como também a urbanização do canal. Se você for lá hoje, está praticamente com 70%, 80% da obra de urbanização do canal concluída. Tem pista de caminhada, anfiteatro, academia. Então, assim, é uma obra que está ficando muito bonita e que tem que ser mostrada até pela administração. E que agora, no mês de maio, já vai estar sendo entregue as primeiras 30 unidades habitacionais. E até o final do mês, entregue as outras 32 que vão ficar faltando. Então, até o final de maio, o prefeito Doutor Pessoa vai estar entregando, junto com a Saad Sul, essa importante obra das unidades habitacionais e a urbanização do canal. No caso, o senhor falava agora há pouco sobre a questão do asfaltamento. Vias, realmente, como o Antônio 4 Neto, que é impossível fazer. Isso é até compreensível pela questão da drenagem. Mas tem outras vias também que foram asfaltadas. A Via Sul, se não me engano, é também obra lá da Saad Sul. Já está pronta para ser entregue. Como é que está a situação dela? Isso é essa. Hoje, a questão da situação da Via Sul, conhecida como Estrada da Alegria, é uma obra importante, onde vai ser mais de 8,6 quilômetros de estrada nova, que começa ali desde a Manoel Ares Neto até o Balão da Cefap, que é ali no início da Marechal Castelo Branco. Então, assim, essa obra hoje, entre o trecho da ponte Anselmo Dias e o trecho da Avenida Manoel Ares Neto, já está praticamente com 70% da obra concluída. Tem um bom trecho que dá em torno de 2,200 metros de pavimentação asfáltica duplicada. Juca, por que não continuou a duplicação dela até a ponte Anselmo Dias? Porque sabemos que hoje um dos maiores gargalos para a gente fazer uma obra pública são as desapropriações. Então, quando você vem com essa obra, que chega até um determinado limite e que tem que ser feito todo esse processo de negociação com o proprietário do terreno ou de uma residência, a gente perde muito tempo. Então, se a gente fosse esperar fazer todas essas desapropriações até o final da via, nós não iríamos conseguir concluir essa obra. E você conhece ali como é que estava a situação, né? Praticamente intrafegável. Tem um trecho hoje que falta ser feito o recapiamento do asfalto, mas que já vai ser feito agora, na hora que a chuva der uma sanada para a gente poder trabalhar lá no trecho da Via Sul. Antes da gente falar um pouquinho sobre política, né? Leandro, umas mensagens que já chegaram aqui da nossa audiência. A dona Rosa, presidente do bairro Parque Rodoviário, está aqui agradecendo. A gente falava agora, né, da urbanização, disse que o bairro lá foi pavimentado. Tem outras mensagens também. Mas eu gostaria de saber que outros bairros receberam também pavimentação asfáltica, esse benefício. Bom, ainda em relação ao Parque Rodoviário, falou da dona Rosa, que é a presidente da associação, uma pessoa que luta muito pelo seu bairro, né? Agora pouco o prefeito teve também autorizando e já executando num prazo recorde, em menos de uma semana, a pavimentação asfáltica de todo o Parque Rodoviário. Então, hoje o bairro, o Parque Rodoviário, está todo contemplado com a pavimentação asfáltica, né? Falando ainda desses investimentos, o prefeito ainda vai investir aí praticamente quase 50 milhões no asfaltamento da Zona Sul de Terezina e mais um bom volume na capital como um todo, né? Então, assim, nós fizemos, foi feito o bairro Promorá, o bairro Santo Antônio, algumas ruas, também o Saci, todo mundo sabe ali que era muito tempo aguardado, o prefeito já se comprometeu também com o bairro Lorival Parente, Cristo Rei, João Amílio Falcão, Vermelha, Três Andares, todos esses bairros serão contemplados com a pavimentação asfáltica. Eu moro na Zona Sul, fazia aqui o meu depoimento, fazia uns 5 anos que a gente estava pedindo ali um asfaltamento na minha rua, foi um asfalto lá, com os 2 meses, realmente faz uma bela diferença, viu? Com certeza. E assim, Saúl, a gente sempre fala em asfalto, a gente pensa na nossa questão da locomoção de transporte, né? No carro, aquilo, mas você imagina quem precisa dessa pavimentação asfalto, que são aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Seja visual, seja física. Mobilidade reduzida, né? Exatamente, né? Que precisa de uma cadeira de roda para se locomover, como é fazer essa locomoção num calçamento, que é aquele conhecido como cabeça de jucar. Não, a Sônia, o Lorival Parente estava todo assim. Eu posso chamar você de pré-candidato? Com certeza. Pronto, então pré-candidato, Juca. Você chegou lá na Saúde Sul, muito próximo de Jeová, que agora está do outro lado, mas você permaneceu ali. Como é que vai ficar essa campanha? Bom, Wesley, começamos nossa vida trabalhando nessa questão da política, sempre tivemos esse carinho com a política, né? Eu iniciei minha carreira, digamos que política, na Câmara Municipal de Terezinha com 16 anos de idade, né? Entrei como menor aprendiz, tive a oportunidade, aos 19 anos, assumir a diretoria de recursos humanos da Câmara e passei dois anos na Câmara Municipal de Terezinha, na diretoria geral, né? Foi onde recebemos o convite do prefeito para assumir a executiva da Saúde Sul. Então, assim, em relação ao deputado Jeová, temos respeito, né? Temos aí as nossas diferenças políticas nesse momento, que eu costumo dizer, pelo fato de ser arquiteto, eu sempre faço essa comparação. Quando você faz um projeto arquitetônico e não casa com o projeto executivo ou estrutural, não tem como essa obra ir para frente, né? Então, ele tem os projetos dele políticos e eu tenho os meus, né? Então, se respeitamos, não temos nenhum tipo de rivalidade, né? Agora, estamos cada um focado nos seus projetos, né? E eu estou focado no meu projeto de pré-campanha, a vereador da cidade de Terezinha. E falando nisso, eu queria também comentar a sua filiação que aconteceu ainda no mês de março ao PRD. Queria saber das suas expectativas, mas também questionar se você considera que o PRD tem essa musculatura política a ponto de conseguir eleger vereadores lá na Câmara Municipal. Pelo menos cinco, né? Com certeza, Bia, né? Essa questão do PRD, quando teve o surgimento do PRD, o vereador Bruno Vilarinho, que hoje é o presidente da Regional, me convidou, disse que tinha um partido e que queria que eu fizesse parte, né? Pelo fato que a gente tenha esse conhecimento e íamos colocar nosso nome à disposição para disputar essa vaga, ele me convidou, né? Com outros candidatos também. Hoje nós temos sete vereadores de mandato fazendo parte do PRD e outros nomes muito bons que tem, serviço prestado em Terezinha, que vão também disputar pelo PRD. Então, às vezes, as pessoas nos perguntam qual é a estimativa, o que é que vocês pretendem fazer de número de cadeiras na Câmara Municipal de Terezinha. Eu digo sem sombra de dúvida e sem medo de errar. Com os 30 nomes que tem hoje na chapa do PRD, a gente faz uma bancada de seis vereadores. Dá seis, é? Seis? Com cinco, né? Estamos com uma bancada. Hoje o PRD já tem sete vereadores de mandato. Então, aí só nós já estamos diminuindo um. Então, não tem como a gente fazer menos, né? São nomes bons, né? Temos o nome do Ron Calim, que foi superendente da Sade Centro, o Alain, secretário da Sem Caspi, né? Temos a Graça Murim. Então, assim, muitos nomes que hoje... Tiago Duarte. O Joninha, que já foi vereador por vários mandatos. Então, são muitos nomes bons hoje no PRD. Vamos... A gente está encerrando a nossa entrevista, infelizmente, o tempo curtíssimo, Juca. Mas tem muitas perguntas e muitos pedidos. Muita gente falando, né? Em outras zonas da cidade, né? O senhor está aqui fazendo o levantamento da Zona Sul, mas já como alguém muito próximo do prefeito, vou deixar aqui uns alertas feitos pelos nossos telespectadores. Pessoal lá da Vila Bandeirante 1 pedindo asfalto. Tem uma senhora que diz que mora 42 anos no Diceu, Diceu 2, e que está esperando. Só falta três ruas para ser asfaltadas por lá. Santa Maria da Codipe, Parque Uau Ferraz, o pessoal também está pedindo. E Santa Bárbara, que sempre o pastor Flávio está pedindo um olhar para o senhor levar esses recados lá para o prefeito. Pronto. Inclusive, Sayuri, já tem equipe trabalhando hoje no bairro de Seu 2, né? Que vai ser feito toda a pavimentação asfalto de Seu 2. Tem equipe também trabalhando na Zona Leste de Terezina e equipes hoje trabalhando no bairro Angelim, na Zona Sul de Terezina e na Zona Norte, né? Nós temos hoje a Prefeitura Municipal de Terezina, quatro frentes de serviço trabalhando simultaneamente em cada zona da cidade. Pessoal do Vamos Ver o Sol está mandando um abraço para agradecer a limpeza. Um abraço. Olha, bombou aqui a entrevista, viu? Muitas mensagens. Obrigada, Juca. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa sorte aí na sua caminhada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.